Fala galera, aqui é o Beloni, estamos aqui com o Diablo 4 testando a beta aberta aqui no Xbox série X, rodando aqui a 4K 60fps, a gente tem uma missão ali que é de limpar essas ruínas, mas lembrando que o Diablo 4 vai ser lançado aí no dia 5 de junho de 2023 para todas as plataformas, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5, PC, enfim, vai sair aí para todo mundo, sensacional. Não tenho tanta familiaridade assim com o Diablo, então não vou fazer comparações com os títulos anteriores, até porque eu joguei bem pouco do Diablo 3 e o Diablo 2, eu joguei muito quando eu tinha PC, a versão do PC e joguei também um pouco da versão remasterizada, essa versão nova que é bem legal mesmo, mas não tenho tanta experiência assim com a franquia, então não vou fazer nenhuma comparação aqui com os jogos anteriores. A nossa missão aqui é vasculhar as profundezas das ruínas de Iuvo Gelo, vamos lá. Para quem curte RPG de ação, o Diablo é um prato cheio, eu já tinha liberado aqui algumas habilidades. E aí, como eu tenho só um espaço para equipar apenas uma habilidade, eu equipei ali primeiro a habilidade de atacar com adagas, mas você pode trocar aqui, tem o menuzinho de habilidades, que também está bem legal essa árvore de habilidades aqui. Você pode trocar para outra habilidade, inclusive acho que eu vou até trocar aqui, colocar a habilidade de flecha, e depois que libera novos espaços fica mais tranquilo, né? Vambora! Eu já tinha comentado que eu não sou muito fã de RPG com câmera isométrica, né? Esse Diablo está bem legal, está bem bonito, o gráfico dele está bem bonito, as texturas, efeito de luz, né? Está bem bonito sim. E até o ponto que eu joguei, eu curti pra caramba, porque tem um plot twist bem no início do game, né, cara? Achei bem legal, eu gosto quando a história é bem misteriosa e ela tem ali as suas reviravoltas, né? Achei bem legal. Comenta aí se você jogou o beta fechado ou o beta aberto, né? Você tem aquele HUDzinho ali, onde você pode equipar as habilidades, isso aí é padrão da franquia. Aqui não tem nada. Tem uns explosivos aqui também, ó. Pode usar como vantagem tática, né? Você pode chamar os inimigos pra cá e explodir os barris, né? Vambora! Eu dei uma pirada quando eu comecei a jogar, porque você já começa na neve. Quem acompanha Very Hard sabe que eu adoro fases na neve, né? Qualquer jogo que tem fase na neve, eu fico louco, sim. Adoro fases na neve. Enfim. Completou um desafio ali, na verdade, são 13h50, né? Desafio dentro e fora. É só apertar o A e segurar, não precisa ficar apertando várias vezes. Se você aperta, ele vai dando um golpe contínuo. Eu acho que o ataque padrão deveria... Deveria ser... Não ser selecionado, né? Igual, por exemplo, ele tem que colocar a habilidade no ar, né? Eu acho que o ataque padrão deveria ser... Não precisaria você ter que equipar o ataque padrão, né? Poderia ser qualquer botão ali, seria o ataque padrão de qualquer arma, né? Esse esqueleto aqui tem um escudo, é só quebrar a defesa e dar o dano. Ó, eu vou pôr alguns ouros aqui, poção. Tá bem detalhado, né, cara? Eu tô gostando. Eu ganhei alguns equipamentos aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor. Ó, essa túnica aqui tá melhor do que a gente tá usando, né? Vou equipar ela. É, só isso mesmo. Pra quem não tá acostumado com termos de RPG, né? DPS é dano por segundo. Eita! Esqueleto trovejante. Vamos lá. Deixa eu abrir espaço aqui. A habilidade de esquiva também, ela tem... Ela tem que recarregar. Nossa, cara. Quatro segundos ali pra ela recarregar, pra você poder dar outra esquiva. Tá aí, matamos. Chegamos ao nível quatro. Dropou alguns itens aqui. Ouro. Poção. Deixa eu ver o que que dropou ali, ó. Tem uma abraçadeira ali que parece que tá mais interessante. Deixa eu ver. Bandagens do trilheiro adeptas. Luvas mágicas. Aí, ó. Tem um bônus passivo nela ali também. Liberamos mais uma habilidade. E liberamos um espaço ali, sensacional. Aí, agora ficou bom. Agora, a gente pode equipar mais uma habilidade. E aí, é legal que você pode deixar duas habilidades. Uma habilidade corpo a corpo e uma habilidade a média, longa distância, né? Bora. Essa habilidade aqui consome magia, ó. Que é essa esfera roxa ali, né? Vamos lá. Vamos testar ela. O dano é alto, hein? Só que é uma habilidade que consome, né? Eu decidi jogar com arco e adagas porque é uma classe que eu gosto muito, né? Como se fosse uma classe de ladrão. Nos outros RPGs, normalmente, eu jogo desse jeito. Eu adoro, né? Dragon Age mesmo. Eu gosto de jogar com adagas e flecha. E arco e flecha, né? Desculpa, hein? Tô limpando a garganta. Acho que eu vou até alterar aqui, hein? Deixa eu alterar essas habilidades que eu acho que não ficou muito legal, não. Agora, a gente tem três pontos disponíveis. Então, eu vou mexer aqui primeiro, ó. E é bom que dá pra resetar os pontos, né? Fora acórdio. Funcionar. Lâmina ágil. Vamos liberar essa aqui. Lâmina ágil. Acho que é melhor, né? Ou golpe revigorante. Fiquei na dúvida. Ela tá com inimigo corpo a corpo, causa seis de dano. Vamos na lâmina ágil mesmo, né? E aqui você pode melhorar. Os ataques passivos daquela habilidade também, né? Fogo rápido. Dispara cinco flechas rapidamente. Tá. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos embora. Que aí a nossa habilidade equipada no X ali, ela é uma habilidade que não consome magia, né? Muito da hora, cara. Tá muito bonito o cenário do game. Tá muito bem... Bem desenhado, né? Bem desenvolvido. Inclusive o Diablo 3, eu acho ele mais cartunizado, né? Mais desenhado, né? Eu cheguei a jogar ele um pouco no 360 e depois comprei a versão do Xbox One pra jogar com os meus filhos. Cheguei a jogar um pouco, mas os moleque comeram o game com farinha, velho. Na hora que eu ia jogar a campanha com eles, eles já tinham finalizado o jogo já. Eu falei, bom, então deixa pra lá, né? Eu comprei aquele pacote Prime Evil que vem o Diablo 2 e o Diablo 3, né? Vixe, botou de bichão aqui. Vamos usar as adagas rapidão, né? Aí, perfeito. Bora. Mas tá muito bonito, viu? Tá interessante. É um jogo... Ele tá custando a versão padrão dele 349. Inclusive vai estar aqui a venda na Very Hard, né? Você vai poder comprar parcelado em até 3x sem juros. Nós não ainda liberamos a reserva do jogo, né? Porque esse game tem itens de reserva. Ou seja, se você comprar antes do lançamento, você tem alguns itens que você pode resgatar. Legal que tem uns inimigos aqui que é padrão, né? Esse inimigo, por exemplo, de ressuscitar os outros aí, você tem lá no Diablo 2, tem no Diablo 3. Não lembro se tem no Diablo 1. Você que joga Diablo, que tem mais intimidade com a franquia, comenta pra mim aí, por favor. É o Xamã decaído. Tô que matar ele rapidinho, senão ele fica ressuscitando, né? Pronto. Inclusive um forte abraço aí pro meu amigo Douglas Evangelista, que é fissurado em Diablo. Esse sim joga Diablo pra caramba. E meu amigo Rodrigo do PPGG também, que é outro viciadaço em Diablo. Nunca vi. Os caras comem Diablo, velho. Incrível. Vamos aumentar aqui a habilidade passiva, né? Púnica. Os ataques da adaga é muito da hora, velho. Muito da hora. Rapidácio, né? É um game que pelo fato que assim, o que me incomoda nos jogos assim, de câmera isométrica, nesse tipo de game, eu acho que ele é um pouco cansativo. De repente jogar em co-op, deve deixar o jogo mais interessante, né? Eita. Apareceu várias esferas ali no chão, ó. Fica esperto. Aqui não tem nada. Gostaria muito de ver um jogo parecido com Diablo, com a ideia do que é Diablo, né? Com a forma com que é Diablo, mas não câmera isométrica, né? Gostaria muito de ver. Você vai revelando o mapa conforme você vai explorando. Isso é padrão de todos os... Da franquia Diablo e também dos RPGs assim, com câmera isométrica, né? Olha o pilarzinho ali, ó. Parece um pilar, né? Na verdade é uma... Tipo como se fosse uma bacia que recupera a sua vida, né? Pilarzinho de cura. Fechado aqui, deixa eu ver. O mapa que a gente já explorou. Ok. Vamos continuar então aqui. O caminho é esse. Vamos lá. Câmara do chamado. Ah, eu acho que é esse cara que a gente estava procurando, ó. Especione o sacerdote decapitado. Eita. Água. Água, sangue, para tudo quanto é lado, né? Olha. Vamos olhar da ao redor aqui, antes da gente ir para o objetivo. O símbolo do pentagrama no meio. Evadir. Eita. Ex-fall. O barão escuriado. É o boss. Vambora. Vambora. Vamos entender os movimentos dele. Arrancando um pouquinho, não está arrancando muito não. Ah, ele está sumonando os inimigos ali, ó. Vamos atacar. Eu ainda não estou pronta. Na hora que aparecer essa esfera aí, a gente tem que esquivar. Paraca. Está arrancando bem pouquinho da vida dele. Eu ainda não estou pronta. Não estou pronta. Vamos lá. Ele está sumonando mais inimigos. Vou atacar corpo a corpo. Olha lá. Na hora que apareceu essa esfera, ele dá um ataque diário. Vamos lá. Ele está sumonando de novo os inimigos. Chamando reforços. Chegando na metade da vida do boss. Vamos lá. Lá vai ele sumonar mais. Ah, que flash está dando dano de 6, 7. A adaga cada uma dá um dano ali de 5, 4. Olha, deu um crítico 26. Esperto com ele. Aqui a gente pode carregar apenas 4 poções, né? Deve dar para aumentar isso depois. Ele está chamando mais os amiguinhos. Vamos lá. Eita. Não estou pronta. Sai, sai, sai. Aí. Quase indo também. Eu preciso mais tempo. É agora. Aê, pô. Pipas. Aê, pô. Dropou vários... Vários itens aí. Sensacional. Bom, galera. É isso. Espero que tenham gostado dessa gameplay aqui no Xbox Series X. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é. E aí, vamos lá.